Olha, eu já terminei, né? As três carreiras em amarelo que nós estávamos fazendo, né? E agora, nós vamos passar para a fase do biquinho, o acabamento do nosso tapete, né? Você vê que eu terminei aqui, ó. Em todas as carreiras, no final da carreira, como nós não viramos o nosso tapete, fizemos todas as carreiras do lado direito, então nós tivemos que fazer isso aqui, ó. No final de cada carreira, nós tivemos que unir aqui com ponto baixíssimo, né? Nós caminhamos até o meio do nosso cantinho com pontos baixíssimo e depois subimos três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto e dando continuidade na próxima carreira. Agora, para fazer o biquinho, nós vamos fazer a mesma coisa, formando o nosso primeiro cantinho, né? Com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos e vamos trabalhar da seguinte maneira. Em pontos leques, né? Ou pontos fantasia, ou pontos V, o que você achar melhor falar. Ó, olha, então eu fiz três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Sem dar correntinha agora, no próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo, ó. E sem dar correntinha, no próximo espaço, eu vou fazer novamente, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Novamente, sem fazer correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo, tá? E nós vamos fazer isso em volta de todo o nosso trabalho. Vai ficando assim, ó. Olha, eu já terminei o nosso tapete, né? Cortei o fio. Você vai cortar o seu fio, amarrar, né? E depois, só fazer o acabamento do fio bem feitinho na parte de trás. Olha, gente, tem um segredinho aqui nesse tapete. Como ele é retangular, você vê que ele fica bem comprido, né? Então, o que que a gente tem que fazer nele? Olha, ele não é um tapete quadrado, né? Então, o que que vai acontecer? Nos quadrados, não vai precisar fazer isso que eu vou explicar pra vocês. Mas, como esse aqui é retangular, você vê que nós tivemos que fazer um aumento aqui nas carreiras, olha. E as carreiras, dependendo de quantas carreiras você aumentar, os espaços aqui podem terminar ímpar ou pá. Se ele terminar ímpar, não vai dar certo depois pra você fazer o acabamento aqui com os biquinhos. Então, eles têm que terminar par. Se você não achar dificuldade em fazer o biquinho, você não pode terminar com os espaços ímpar. O que são os espaços? São os cantinhos, olha. Então, aqui, ó, o cantinho já tem um espaço. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze até o próximo cantinho, certo? Então, aí sim vai dar certo todos os biquinhos que eu fizer. Agora, se eu terminar com ele ímpar, o que que vai acontecer? Deixa eu explicar pra vocês, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Olha, se eu terminar com ele ímpar, ele não vai dar certo. Olha, você vê que aqui eu tive que remontoar o pontinho, porque esse tapete eu quis fazer nessa medida. Mas você pode fazer menor, maior, sair ao tamanho desejado. Você só vai ter que ou aumentar mais ou diminuir as carreiras que nós acrescentamos aqui. Então, quando chegar no cantinho que você viu que a carreira, ela teve os espaços ímpar, você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Você vai fazer o cantinho, né? O ponto fantasia, um ponto baixo. E antes de chegar aqui, você vê que já vai ter um outro ponto fantasia. Então, aqui, no nosso canto, tem que ter o ponto fantasia, pessoal. Então, você dá um jeitinho de fazer um pontinho baixo aqui, ó. Ó. Antes de chegar no meio do próximo cantinho, pra dentro do cantinho seguir o lequezinho, tá? O ponto fantasia. E ele vai ficar assim, ó. Não vai dar diferença, não vai ficar com defeito. Vai ficar perfeito o nosso tapete. Porque se você não deixar esse pontinho aqui no cantinho, aí vai ficar diferente. Vai ficar assim, ó. Nas veladas, nos cantinhos. E fica feio. Então, é importante que termine sempre com o ponto fantasia, com o nosso leque. Certo? E olha que bonito que ficou o nosso tapete. Esse é o tapete frente pia, tá? No próximo vídeo, nós vamos estar trabalhando com o tapete frente do vaso, tá? Espero que vocês gostou desse vídeo e até o próximo.